Mariana diz para Bassanio sobre as provas suspeitas que tem contra ele. Bassanio chora e diz que nunca pegaria nada. Mariana, Amanda e Daniel dão um novo voto de confiança a ele. Bassanio pede para Porça acreditar na inocência dele. Patrick fica com ciúmes da amizade de Théo e Sofia. Karen vê Rosalina e Nando no Bolevar Verona e fica chateada porque não foi convidada. Trufa pega o ursinho na porta do Raul e destrói a pelúcia. Alex acha que foi Lívia que rasgou o boneco. Thelma faz uma live nas redes sociais e mostra Mauro no vídeo. Ele fica incomodado. Thelma pergunta se Mauro tem vergonha dela e ele responde que só não gosta de expor a sua vida na internet. Patrick e Karen se encontram e comentam que os amigos não dão atenção a eles. Patrick pergunta a Karen se ela se acha chata por ser deslocada. Karen diz que se considera legal e divertida. E ele concorda. Ela retribui e afirma que Patrick tem muitas qualidades também. Patrick e Karen não vão desistir do amor de Julieta e Romeu. O pedalzeira vence como melhor desenho no concurso do Castanheiras. O prêmio é ter o desenho exposto com os outros. Mas os garotos do pedalzeira ficam bravos e exigem um vale-compras no Monter Mercado.